Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo. Desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br e ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho, o Waikito. Esse áudio que você vai ouvir agora foi extraído do nosso grupo do Telegram. Lá a gente compartilha gratuitamente dicas e sacadas e informações que não saem em nenhum outro lugar. E de vez em quando, aqui no podcast, a gente vai pegar alguns dos momentos que os leitores mais gostaram e compartilhar com você. Se você quiser fazer parte desse grupo, é grátis. É só você acessar senhortanquinho.com.br Você vai estar inscrito assim no nosso canal, no Telegram. É muito bom, é grátis, tem várias dicas. A gente avisa dos novos textos e vídeos também. É super tranquilo. Recomendo que você faça isso. E vamos lá para o episódio de hoje. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Guilherme falando aqui. E hoje eu queria compartilhar um pouquinho dessa transformação que a gente compartilhou no Instagram para poder mostrar alguns bastidores aí. Vou deixar o link para você seguir o nosso Instagram também, arroba senhortanquinho. Mas aqui no Telegram, que é um canal um pouco mais fechado, um pouco mais privado, a gente tem um pouco mais de espaço para falar, queria compartilhar alguns detalhes que não ficaram óbvios no texto da imagem. Então, a primeira foto é do final de 2012. Eu fazia dieta. Eu sempre fiz dieta. E como você pode ver na imagem, não estava tendo muito sucesso. Na verdade, até mesmo a expressão no rosto, ela está mais triste do que na segunda. A segunda foto é de 2019. E eu estava seguindo a cetogênica já há vários anos. E ainda sigo, na verdade. Na verdade, as coisas só vêm melhoradas desde então. Em termos de composição corporal, alegria, satisfação com a dieta e muito mais. Mas o que separa essas duas fotos, além de um pouco mais de seis anos? O que separa foi uma mudança de mentalidade. A mentalidade, primeira, era que eu tinha que fazer dieta porque eu tinha recebido uma mão de cartas ruins, digamos assim, da vida. Uma genética ruim, um apetite muito grande, e que não tinha nada que eu podia fazer a esse respeito. Eu simplesmente tinha que aceitar isso e tentar fazer dieta, comer menos, me exercitar mais e sempre ser um sofrimento. Era uma punição, de alguma forma, por alguma coisa que eu nem merecia ter recebido. Não era uma culpa minha. Culpava a minha genética. Na segunda foto, depois de tantas transformações que aconteceram no meu corpo, de eu aprender a me alimentar melhor, seguir a dieta cetogênica, a mentalidade já é outra. Cuidar de si mesmo, poder ir treinar, poder comer direito, poder comer comida saudável, até ficar saciado. Isso é um privilégio, isso é uma honra. Na verdade, quantas pessoas nem têm comida, né? E a gente, no mundo ocidental, na verdade, sofre muito mais com o excesso de comida, de alimento, de calorias, do que com a falta. Mais gente morre por doenças relacionadas à obesidade do que morre de fome no nosso mundo ocidental. E a gente, na verdade, tem um certo privilégio de estar nesse excesso de energia. O problema é que o excesso de energia, o excesso de alimento, ele também é tóxico. E ele faz nosso corpo ficar doente. Eleva os triglicerídeos, abaixa o HDL, aumenta a nossa circunferência abdominal, aumenta o nosso fator de risco de doenças cardiovasculares, diabetes, e muito, muito mais. Aumenta a pressão sanguínea. É terrível. Então, como que a gente pode mudar? Começando com essa mudança de mentalidade. Emagrecer, no caso, é só uma consequência de um estilo de vida saudável, no qual você se move, o corpo, porque você se sente bem, não porque é uma punição. Na época, eu lembro que eu tentava fazer corrida, lá nos idos de 2012, e eu odiava a cada segundo, porque eu via como uma punição. E ficou um trauma tão grande pra mim que até hoje em dia eu nunca corro. E hoje em dia eu respeito a corrida e qualquer outra atividade, não tem nada contra a corrida. Mas pra mim, ficou uma marca tão grande que eu nunca mais fiz. E consegui atingir resultados muito melhores, na verdade, porque você consegue mover seu corpo de maneira mais feliz, porque ele foi feito pra ser movido. Então, você encontra atividades que você gosta e mantém. Então, no caso da foto, você pode ver, na verdade, eu treinei força na academia e também não sou uma pessoa viciada em academia que vai, sei lá, cinco vezes por semana de duas horas cada. Vão umas três vezes por semana de 40, 50 minutos cada e tá bom. Outras coisas que a gente vai descobrindo é que a gente pode dormir bem. Então, dormir bem é uma coisa importante. E não só porque ajuda a emagrecer e faz você se sentir melhor, mas que você passa o dia todo mais energizado. Parece que você, na verdade, em vez de dormir quatro horas por noite e ter vinte acordado, se você dormir sete horas por noite e tiver dezessete acordado, você não perdeu três horas. As suas dezessete horas acordadas elas são muito mais vívidas e melhores do que as vinte de quando você tá constantemente cansado. E eu mencionei o sono e o movimento porque são duas coisas que mudaram a minha mentalidade. Agora, com certeza, o que mudou mais e o que trouxe mais resultados e traz a diferença da foto de antes pra de depois, o principal fator foi a alimentação. E no caso, a alimentação cetogênica. muita gente insistia em dizer que na primeira foto eu nem precisava perder peso porque eu nunca fui obeso, eu sempre fiz dieta, mas eu sempre fui gordinho. E se já era gordinho fazendo dieta, imagina se eu me mergulhasse no fast food, nos refrigerantes que eu já não comia nessa época. Então, eu comia arroz integral, macarrão integral, barrinhas de cereais, um monte de frutas doces a cada poucas horas e tudo isso era o que me diziam que era saudável. Então, eu fazia um esforço enorme pra seguir essa alimentação saudável e viver num grande conflito interno de me esforçar, me matar, sentir que era uma punição, como eu disse, e não ter resultado nenhum. Então, quando eu descobri no estilo alimentar que eu podia fazer menos refeições por dia, que é mais prático, comer só quando eu estivesse com fome, mas comer até ficar saciado, até a fome acabar, sem contar calorias, sem ficar pensando quantas calorias tem a comida, nem nada assim, sem ficar proibido de comer coisas que eu gostava, eu achava que carne, por exemplo, era uma coisa que fazia mal pra minha saúde e na verdade não fazia. E eu comia, mas comia com culpa e aí descobri que não. Então, vários segredos, várias verdades ocultas do conhecimento comum foram sendo desvendadas e a alimentação é o que permitiu fazer essas mudanças bem impactantes na composição corporal, mas também na minha maneira de ver o mundo. Inclusive, uma das coisas que a gente mais gosta hoje em dia, eu falo a gente porque eu sei que o Ronei também pensa assim, é o nosso trabalho, a gente poder impactar a vida de tantas pessoas e isso só é possível também porque a gente descobriu essa alimentação e talvez a gente só tenha essa paixão tão grande de falar sobre isso, de falar sobre a alimentação, dieta cetogênica, um estilo alimentar mais saudável e mais feliz, com mais consciência tranquila, menos preocupação, menos nóia, porque a gente passou por essa nóia toda lá atrás. Então, acredito que essa mudança de mentalidade perpassa tudo isso, inclusive a mudança de poder dizer que, cara, lá atrás eu achava que era um fardo eu ter essa genética ruim e fazer tudo certo e continuar gordo, porque eu conheci um monte de gente que comia só porcaria e era magra, mas hoje em dia talvez seja uma oportunidade, foi uma oportunidade que eu tive de sofrer na pele com isso e ficar tão apaixonado pelo assunto que hoje em dia eu posso ajudar outras pessoas. Então, a transformação não acontece só por fora, como a gente mostrou na foto aí, mas também por dentro e essa mudança de mentalidade é o que vai te permitir manter seus resultados para o longo prazo. Se você encarar a sua mudança alimentar, por exemplo, uma dieta cetogênica ou qualquer outro tipo de dieta que você fizer baseada em comida de verdade como uma punição, vai ser muito difícil manter os seus resultados porque ninguém quer ser punido para sempre. Agora, se você percebeu o lado bom nessas coisas e todas as vantagens e comidas maravilhosas, receitas e liberdade que esse estilo alimentar te dá, aí você muito provavelmente vai transformar a dieta em um estilo de vida e vai ter muito mais resultados. Essa transformação da dieta em estilo de vida é o que a gente divulga no nosso programa Guia Dieta Cetogênica. Na verdade, esse programa a gente ensina você a fazer a dieta cetogênica corretamente, do começo ao fim, para você poder reprogramar seu metabolismo e poder queimar gordura como combustível e é uma dieta baseada em comida de verdade, em escolhas melhores de comida de verdade, nada de pós, cápsulas, suplementos, remédios milagrosos, não. É uma coisa sustentável em que você vai aprender a fazer essas escolhas e poder ver seus resultados no curto prazo, você começa a perder peso rapidamente, nas primeiras semanas e depois manter os resultados. Não é uma dieta maluca aí de efeito sanfona. Esse efeito sanfona, essas privações desnecessárias, esse passar fome constante fazem sim com que a dieta pareça uma punição e talvez isso esteja envolvido naquela mentalidade lá atrás. Então você vê como é uma coisa que se retroalimenta. A minha mentalidade de punição me fazia ver a dieta de uma forma sofrida e a dieta ser sofrida me fazia acreditar que tudo aquilo era uma punição. então você pode se libertar desse ciclo também se você por acaso estiver preso nele com o programa que é a dieta cetogênica a gente vai deixar o link para a inscrição aqui embaixo e vou deixar o link também para o Instagram para essa postagem que a gente explica um pouquinho mais sobre essa transformação. Eu não quero ser repetitivo por isso eu não vou ficar lendo a legenda aqui da foto nem nada assim mas você pode ver lá no Instagram se você quiser. De toda forma eu queria agradecer você que está aqui no nosso Telegram e porque é um privilégio como eu falei poder falar para nesse momento são mais de 3.700 pessoas só aqui no Telegram tem mais milhares de pessoas no Instagram na nossa lista de e-mails no YouTube então é um privilégio poder falar com você poder falar essas palavras e compartilhar um pouco da minha transformação na esperança de que ajude você também. Então muito obrigado por estar com a gente é um privilégio ter você acompanhando a gente nessa jornada. Forte abraço do senhor Tanquinho. Fala Tanquinho e Tanquinha esse podcast está sendo oferecido a você por nós isso por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica o Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso e como bônus para você que escuta os nossos podcasts a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje então são dezenas de livros de receitas são centenas de receitas tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto pelo Rodrigo Bomeni pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas infográficos textos explicativos resumos em PDF um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais então convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica o jeito mais fácil de fazer isso é acessando senhortanquinho.com barra GDC letra G de guia D de dieta e C de cetogênica senhortanquinho.com barra GDC você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhor tanquinho não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para sua saúde o senhoran o senhor tanquinho o senhor tanquinho que o senhor tanquinho não deixe de se inscrever e não deixe de se inscrever